Fala pessoal, eu sou Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje nós queremos trazer 3 informações sobre o Fluminense mas antes de mais nada, se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, dá essa moral pra gente, se inscreve falta aproximadamente 30 inscritos pra gente chegar a nossa meta de 700 inscritos então pô, se inscreve aí, dá essa moral, não custa nada, você vai ajudar a gente a chegar a nossa meta se você gostou do nosso vídeo, deixa seu like, compartilha no grupo Tricolor e sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje o Fluminense, hoje é que dia, hoje é quinta, nessa quarta-feira surge uma notícia, que o Fluminense tá de olho num dos jogadores que acabou de sair do nosso rival traz esse dele, André Santos, que vem fazendo um grande mundial sul-americano sub-20 pela seleção brasileira, foi uma das grandes joias do Vasco e foi negociado com o Chelsea porém, ao chegar na Inglaterra, não conseguiu visto pra jogar no Chelsea então o Chelsea vai emprestar o jogador para um clube, provavelmente, que tá na Libertadores por exemplo, um clube brasileiro e o Fluminense foi lá pra saber como que tá a situação do jogador só andar se existe uma possibilidade ou não só que o Fluminense ouviu, né do Chelsea que não iria liberar o jogador pra um rival carioca parece que o Vasco e o Chelsea tinham um acordo ali, né não no papel, mas informal falando pro Chelsea não emprestar o jogador pra um clube carioca e como o Chelsea quer manter uma boa relação com o Vasco e tudo mais vai optar por não emprestar ali pra Fluminense, Flamengo ou Botafogo existe a possibilidade de ir com um clube paulista então, André Santos não vai ser jogador do Fluminense nem avançou a tratativa, nada disso foi apenas uma sondagem, mas como já tomou um golão de cara não evoluiu a segunda notícia desse vídeo trata-se de um jogo Fluminense-Bangu o jogo foi levado pra Brasília sim, a confirmação da data do jogo ainda não é certa mas a única coisa que é certa é que o jogo vai ser lá no Mania Garrincha o Botafogo, o Bangu, né levou o jogo pra lá e é até interessante, o Fluminense jogou alguns jogos de carioca fora do Rio também pra poder a torcida tá vendo o Fluminense no campeonato brasileiro são todos os jogos a maior parte, pelo menos no Maracanã então no Carioca quando tem um outro jogo fora é bom, até porque o Fluminense faz um evento é tricolor em toda a terra e costuma abrecer bastante torcedores tricolor que moram em Brasília e moram em outros estados quando o Fluminense não joga no campeonato brasileiro até acontece isso também quando vai jogar no Ceará, no Nordeste jogava em Fortaleza tem esse movimento da torcida então é bem legal mas o jogo então Fluminense-Bangu vai ser em Brasília terceira informação desse vídeo sim, ontem Fluminense pagou o salário de janeiro dos jogadores ainda há uma pendência de 13º segunda parte da 13º mas os salários de janeiro foram pagos o Fluminense sempre conseguindo meio que manter os salários em dia atrasa um pouquinho mas em vista do que a gente foi o Fluminense em 2017 2018, 2019 está tentando voltar a uma normalidade espera que o Mara consiga equilibrar as contas e o Fluminense consiga pagar em dia não tenha nenhuma pendência com nenhum jogador e manter os salários desses caras em dia para depois não ter nenhum processo ter que pagar um valor bem mais alto do que realmente tinha que pagar os negócios que o Fluminense faz são bem questionáveis algumas contratações como a próxima informação do Chris Silva, por exemplo mas tem que tentar botar esse salário em dia para não sofrer uma sanção lá na frente mas também estão bem longe do que acontecia antes jogadores decidindo o contrato com o Fluminense unilateral por falta de pagamento de salário FGTS e coisas assim mas ainda tem muito que evoluir e a quarta e última desse vídeo trata a cena de Chris Silva o Chris Silva está rolando uma novela gigantesca porque o Taddiaris da Argentina fez uma proposta para ele o Fluminense queria que o jogador fosse o jogador recusou a proposta ficou meio no ar assim o jogador está querendo recusar está dificultando uma saída do Fluminense porém informação do Netflor apoiou juntamente com o staff do jogador o jogador não está dificultando uma saída do Fluminense apenas não queria para um time de segunda partilha da Argentina segundo também o staff do jogador há negociações do jogador que pode se concretizar e vai ficar provado realmente que ele não está forçando uma permanência no Fluminense mas sim está esperando uma oportunidade melhor para ele poder jogar em outro lugar lembrando mais uma vez o Fluminense pagou aproximadamente 9 milhões pelo Chris Silva que não encantou na temporada passada ele foi preterido por jogadores como Caio Paulista Calegari, Alexander que nem laterais esquerdo foi um pouco de ofício som com a chegada do Diniz Criciúma jogou um pouquinho ali com a Belbraga depois perdeu bastante espaço a gente lembra que rodou bastante até na época da Belbraga começou a temporada do Chris Silva depois jogou o Pineda depois jogou o Marlon depois quando o Fernando Diniz chega ele utiliza o Caio Paulista algumas partidas até ele improvisava o Diago Felipe várias jogadas foram improvisadas na esquerda mas foi um jogador que realmente nunca nas graças do treinador Fernando Diniz bom a gente espera que o Jorge que chegou nessa temporada para dar conta do recado possa conseguir entrar em forma e fazer uma boa temporada e que o Chris Silva também consiga arrumar outro clube ser feliz em outro lugar e não deu certo né vida que segue e a gente paga a conta dos 9 milhões então pessoal esse é o vídeo de hoje se você gostou deixa seu like compartilha no grupo Tricolor compartilha com os amigos Tricolores se inscreve no canal vem a gente bater nessa meta dos 700 inscritos lembrando tem mais 700 quando chegar aos 700 vamos criar a meta dos 800 até chegar aos 1000 inscritos então se você se inscreve você está nos ajudando muito salvações Tricolores e até a próxima